Se você não tivesse feito essa pergunta antes de eu conhecer a Traction, eu falaria não, você não começa com o monitoramento online, você começa a fazer a preditiva como a gente conhece lá do passado, o cara vai lá com o coletor e começa a medir os seus equipamentos para criar o histórico. A Corteva é uma empresa multinacional com origem americana com 100% dos seus negócios voltados para o mercado agro. Então ela produz desde defensivos agrícolas até sementes e também numa veia bem forte na inovação e produtividade, aplicações de tecnologias no campo. Eu sou líder de manutenção aqui na unidade de Jacareí, eu sou responsável por todo o processo de trabalho de manutenção, controle de custos, gerenciamento dos principais indicadores, manutenção preventiva, preditiva, corretiva. E eu já sentia falta, até antes da Traction eu já comentava com o Fernando, falava cara, a única coisa que eu sinto falta aqui é a gente ter nos ativos críticos um monitoramento online de vibração. Eu sou da área de rotativos, então vibração é... Vibração e temperatura indicam muito do ativo. A gente tem um nível de confiabilidade muito bom. Eu procurei a Traction visando aumentar ainda mais esse nível. Então eu procurei outras alternativas no mercado, porque eu via que para dar um passo adiante na confiabilidade da organização eu precisava monitorar alguns equipamentos 24 horas por dia. E a Traction, dentre as outras opções que eu vi no mercado, oferecia muita facilidade na implantação. Eu não precisaria investir em uma infraestrutura inicial ou algo do tipo. Além do fato de existir uma inteligência artificial por trás do processo, né? Então essa inteligência artificial também adianta algumas coisas. Porque muitas vezes você tem um monitoramento 24 horas por dia, mas tem que ter alguém olhando para ver quando tem algo de errado. E o fato de existir uma inteligência artificial por trás já também contribui para identificar essas falhas em antecipá-las. O que me chamou a atenção na Traction foi a simplicidade de instalação. Então eu percebi que em algumas outras empresas parceiras, eles tinham um monitoramento interessante também, mas eu tinha que investir em infraestrutura. E para fazer um teste, para validar a eficácia, eu não queria ter esse gasto inicial. Então pela facilidade de implementação, foi o que me motivou a começar a trabalhar com a Traction. Porque faz muito sentido, né? É o que a gente fala aí da indústria 4.0, é exatamente isso, né? É um sensor, você pega o sensor, você coloca no equipamento, imediatamente ele já está coletando, alguns dias depois ele já está com a inteligência artificial, já aprendeu, já foi treinada e já está te dando insight. E a ação nossa aqui do lado de cá foi pegar o sensor e colocar no equipamento. Eu tive uma antecipação de falha muito legal com um equipamento meu, que é um dos mais críticos. Ao ligar o motor, o espectro de vibração disparou muito alto. Soltou um pezinho de balanceamento da polia do equipamento. Isso aconteceu, tipo, de um desligar de motor para um ligar de motor. Foi uma coisa assim que a plataforma pegou na hora e avisou a gente. E eu, em menos de 12 horas, consegui identificar o problema, ver que aquilo ia me causar um baita prejuízo se eu não tomasse nenhuma ação. E quando eu parei para verificar, a gente achou um pezinho de balanceamento solto. E foi super simples de resolver. Isso eu nunca, eu jamais pegaria se eu não tivesse um monitoramento 24 horas por dia. E isso me economizou uns bons milhares de reais aí. Porque se isso, se eu continuasse rodando nessa condição da polia desbalanceada, provavelmente eu ia quebrar eixo, algumas coisas, e são peças bem caras para se substituir. Sem contar o prejuízo de ficar com a planta parada. A gente tem coleta de vibração mensal nesse ativo. O técnico já tinha feito a coleta. E aí, ele não ia passar ali de novo. Ele ia passar ali de novo, 20, 30 dias depois, porque o ativo já teria falhado, já teria danificado completamente.